Agora é 2 horas 9 minutos, uma boa tarde para você que acompanha a programação da TV Assembleia. Passamos a transmitir a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira, dia 22 de abril, que é presidida pelo deputado Carlos Henrique, segundo o secretário da Assembleia. Nesse momento será feita a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Vamos fazer a leitura da ata. Em condições, presidente. Boa tarde, deputado. Boa tarde, boa tarde, presidente. Bom estar com o senhor aqui, presidente, nessa reunião. Boa tarde a todos os colegas, todos nos acompanham. Ata da 28ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 14 de abril de 2021. Presidência do deputado Carlos Henrique. Às 14 horas e 7 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Leninha, 2ª secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Sargento Rodrigues, 1º secretário DOC, que lê a correspondência constante da mensagem número 125, 2021, encaminhando o quarto relatório trimestral, contendo informações sobre a evolução da receita e da despesa do Estado e as medidas adotadas pelo Poder Executivo no enfrentamento da pandemia de Covid-19, durante a vingência do Estado de calamidade pública, do governador do Estado. Dos ofícios nº 715 a 727 de 2021 e dos ofícios isto posto, a presidência passa a receber a proposição, proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados os requerimentos nº 7.690, 7.691 e 7.694 a 7.699, 2021. E comunicação do deputado Sábio Couto Souza Cruz. Proferem discursos os deputados Sargento Rodrigues, André Quintão e Zé Reis, a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado doutor Jean Freire, o qual, no decorrer de seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do servidor Diogo Celso de Resende Negro. Consultor legislativo desta casa. Após homenagem próximas, proferem discursos os deputados doutor Jean Freire e Arles Santiago. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do acordo de líderes acolhidos pela deliberação da mesa, publicados no Diário do Legislativo de 25 de março, os requerimentos nº 7.418, 7.419, 7.421 a 7.425, 7.427 a 7.429, 7.431 a 7.443, 7.445, 7.447 a 7.449, 7.452 a 7.458 e 7.684 todos de 2021. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados cada um em sua vista. os requerimentos nº 1.044, de 2019, na forma do substitutivo nº 1, 2.266 e 2.468, de 2019, este na forma do substitutivo nº 1, 3.263 também de 2019, 3.634, 3.774, 3.892, 3.894, 3.950 e 4.172 também de 2019, 5.457 de 2020, este na forma do substitutivo nº 1, 6.628, 7.111 e 7.187 todos de 2020, este na forma do substitutivo nº 1, e 7.326 de 2021. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de foro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata, não tendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovada. A deputada Celise Laviora fará continuidade da leitura da segunda ata da reunião anterior. Seu áudio, deputada Celise, por favor. Aí sim. Ata da reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura de 15 de abril de 2021. Presidência do deputado Carlos Henrique. Às 14 horas e 2 minutos, compareceram os deputados Carlos Henrique, André Quintão, a deputada Andréa de Jesus, os deputados Betão, Carlos Pimenta, coronel Henrique, coronel Sandro, Dalmo Ribeiro Silva e a deputada delegada Sheila, os deputados Eli Grilo, Elismar Prado, Fernando Pacheco, as deputadas Laura Serrano, Leninha, os deputados Neilando Pimenta, a professora Irineu e a deputada Rosângela Reis, os deputados Tito Torres, Ulisses Gomes, Zé Guilherme e Zé Reis, com a presença de 21 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a próxima ordinária de terça-feira, dia 20, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Em discussão, a ata, não tendo quem sobre esta se manifeste, também doa por aprovada, a deputada Celise Laviola continuará fazendo a leitura da terceira ata da reunião anterior. A ata da reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, legislatura de 20 de abril de 2021. Presidência do deputado doutor Jean Freire, às 14 horas, não havendo número regimental, a presidência, em sinal de pesar pelo falecimento do deputado Luiz Humberto Carneiro, ocorrido no último dia 17 de abril, deixa de abrir a reunião nos termos do parágrafo 2º do artigo 22 do Regimento Interno e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de quinta-feira, dia 22, às 14 horas, com a ordem do... Eu não vou poder falar para ser sobre essa questão de unidade móvel odontológica, está ok? Entrou... Foi o áudio do deputado Celino Citroacel. Pode continuar fazendo a leitura, deputada? Já havia encerrado. O senhor quer que faça novamente, presidente? Obrigado, deputada Celise Laviola. Em discussão à ata, não tendo quem sobre esta se manifeste, também doa por aprovado. Com a palavra, na função de primeiro secretário, deputado João Vítor Xavier, para proceder à leitura da correspondência. Oficio nº 736, 2021, do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, encaminhando o projeto de lei complementar nº 55, barra 2021, que revoga a lei complementar nº 99, de 14 de agosto de 2007, que altera a lei complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, senhor presidente. Obrigado, deputado João Vítor Xavier. Bem, retornamos aos trabalhos presenciais da Assembleia. Nós temos algumas orientações gerais que as senhoras deputadas e os senhores deputados, a mesa da Assembleia ressalta a necessidade do uso contínuo da máscara e solicita que a utilizem durante todo o período de permanência no plenário, inclusive quando fizerem o uso da palavra. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o primeiro orador inscrito, o deputado Gustavo Valadares, líder do governo nesta casa. Timar, vamos lá. Timar, vamos lá. Presidente, agora sim. Boa tarde, senhor presidente, desta sessão, deputado Carlos Henrique, deputadas, deputados presencialmente, remotamente. São... Tem um assunto principal, senhor presidente, a tratar na tarde de hoje dessa tribuna, mas acho que antes, em nome do bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro, eu gostaria de levar a minha solidariedade à família do nosso colega, deputado Luiz Humberto, que nos deixou no último sábado, companheiro de muitos anos nessa casa, um homem de bem, correto, capaz, equilibrado, amigo, leal, que já tem feito muita falta, em especial a esse deputado. deputado Luiz Humberto sempre foi a minha ou uma das principais referências que eu tive ao longo dos meus 20 anos de caminhada nessa casa. Então, será duro dar continuidade a essa caminhada sem a presença dele fisicamente, e quando não, nesses últimos tempos difíceis aí, por telefone. Então, em nome do nosso bloco, que agora se chama Bloco Deputado Luiz Humberto Carneiro, eu quero levar o meu abraço, minha solidariedade à esposa Sara, às suas filhas, netos, dizer que nós vamos continuar daqui tentando fazer algo parecido, apenas parecido, porque era, eu digo, eu acho que é impossível conseguirmos dar, levar à frente a maneira como o deputado Luiz Humberto levava o seu mandato. Era amigo de todos, não tinha arestas, era um homem único, fará muita falta a Minas, fará muita falta a Triângulo, fará muita falta a mim. Antes de entrar no assunto principal deste pronunciamento, eu vou passar uma parte aos deputados Cássio, deputado Ulisses Gomes, também deixando meu abraço aqui à servidora Marcela, amiga de todos nós também, de convívio diário, que perdeu seu esposo também, servidor desta casa, companheiro de nós todos, colegas de trabalho também, servidor Diogo, na semana passada. A ela também, a todos os servidores, o meu abraço, minha solidariedade. Deputado Cássio, em seguida, deputado Ulisses, para eu então poder entrar no meu pronunciamento. Muito obrigado, deputado líder de governo, Gustavo Aladares, amigo Gustavo, e venho aqui em nome do nosso bloco, minas são muitas, e especialmente pela relação que sempre tivemos aqui com o colega, amigo, deputado Luiz Humberto Carneiro, ao longo desses últimos dois mandatos e meio, dizer que já sentimos a dor da saudade do deputado Luiz Humberto. Vossa Excelência descreveu precisamente as principais características do amigo Luiz Humberto, que durante todo o tempo de convivência trouxe e engrandeceu essa casa com diálogo, com soluções, com amizade, com lealdade, companheirismo, ética e muita responsabilidade sempre. Ele parte de forma precoce, mas deixa para todos nós também um legado e um ensinamento que, sem sombra de dúvida, permanecerão nesta casa, na vida pública e na nossa vida pessoal particular também, porque ele era, sim, um líder, um líder não apenas na política, mas como na vida. E, de igual modo, também, lamentar aqui a partida precoce também do nosso servidor Diogo, consultor dessa casa, esposo da nossa servidora Marcela, que também, de forma muito precoce, partiu. E, digo ainda, ontem perdi um grande amigo desde o meu nascimento, na minha cidade, que é o professor branco, José Esteves Piantino, com cinquenta e poucos anos de idade, também pelo Covid, nós perdemos. Essa doença que tem abreviado a vida de muitos e que nós devemos continuar com os nossos cuidados, continuar trabalhando para amenizar o sofrimento e evitar novas tragédias como essas que aconteceram. Muito obrigado, deputado Gustavo Aladares. Eu que agradeço, deputado Carlos. Deputado Lins. Deputado Gustavo, estendendo um pouco mais, eu não poderia deixar, em nome da nossa bancada, do Partido dos Trabalhadores, do nosso bloco, Democracia e Luta, registrar nossos mais sinceros sentimentos de pesar a toda a família, a esposa, aos filhos, aos seus apoiadores, mas também de forma muito especial ao bloco que hoje, de forma exemplar, vocês homenageiam em nome do nosso querido amigo, deputado Luiz Humberto Carneiro. Em nome da oposição, eu quero registrar aqui tudo isso que foi compartilhado, a sua forma generosa, humana, de diálogo, de parceria. Exercendo hoje o terceiro mandato, eu tive a oportunidade de me relacionar com o Luiz Humberto como várias vezes líder do governo e sou testemunha desse seu perfil, desse seu compromisso com o Minas. Então, trago aqui a nossa solidariedade, a nossa profunda tristeza numa perda de um amigo tão especial que todos nós aqui perdemos. Então, registro isso estendendo, nobre deputado, a todos do bloco, assim como aos servidores da casa pela perda do nosso consultor Diego. Um abraço a Marcela, sua esposa. E lembranças aqui, a semana passada perdemos um vereador em Três Corações, o Luiz Fernando, quero registrar, essa semana um grande amigo em Itajubá, o Tarcísio Teixeira, deixando seus três filhos, Andresa, o Daniel, o André e o Felipe, assim como a esposa Cida. O fato é que são perdas diárias. Quando a gente traz nomes, pessoas, a gente vem superando aqueles números que estão colocados. Ninguém mais aqui está falando em número, está falando em vidas perdidas e em nome deste todo, todos estes, eu quero aqui deixar o nosso sentimento, em especial, mais uma vez, encerrando, deputado, ao nosso querido amigo, deputado Luiz Humberto, que lutou bravamente mais de 60 dias, mostrando a sua garra e determinação, mas que, infelizmente, não suportou. Então, fica registrado aqui os nossos sentimentos, deputado. Muito obrigado, deputado Ulisses, deputado Cássio, mais uma vez. acho que, seguindo os passos do deputado Luiz Humberto, eu não posso fugir daquilo que é minha obrigação. Por essa razão, eu vou entrar agora em um assunto que é importante para todos nós, mineiros, ou dois assuntos muito importantes para nós. A Assembleia Legislativa, finalmente, ela tem as suas comissões iniciando seus trabalhos. E, quando eu digo finalmente, eu não era daqueles que defendia que ela voltasse precocemente. Na minha opinião, o deputado Agostinho Patruz, presidente dessa Casa, tomou a medida acertada de nos mantermos remotamente pelas últimas, se não me engano, três ou quatro semanas. Mas, fato é que, hoje, começamos, já com a Comissão de Constituição e Justiça, os trabalhos efetivos das comissões. A Comissão de Constituição e Justiça, hoje, já analisou, em primeiro turno, o parecer do projeto Recomeça Minas, projeto de autoria do presidente dessa Casa, deputado Agostinho Patruz e de tantos outros que se tornaram colaboradores do projeto. Projeto esse que foi discutido em muitas audiências públicas ao longo das últimas duas semanas, em diversas cidades e regiões do nosso Estado, com a presença de deputados em todas elas, de membros da sociedade civil organizada, todas, todos com o intuito de buscarmos soluções para a crise, para a pandemia que enfrentamos, que trouxe, consequentemente, uma crise econômica jamais vista no país, no Estado também. Então, buscando trazer soluções ou caminhos menos tortuosos aos empresários do nosso Estado, estamos aqui agora discutindo o projeto Recomeça Minas. Quero deixar aqui de pronto já os meus aplausos a todos os deputados, em especial o presidente Agostinho, que trabalharam e se debruçaram sobre esse projeto e certeza que traremos ou colheremos bons frutos da sua aprovação, espero já na próxima semana. Mas venho aqui agora fazer um apelo a esta Casa, um apelo à mesa diretora, um apelo aos líderes da Casa, um apelo a cada deputada e a cada deputado. Tão importante quanto discutirmos e aprovarmos um projeto que busca alternativas e caminhos aos empresários que passam por dificuldades jamais vistas no nosso Estado por conta da pandemia, tão importante quanto será analisarmos de forma celere dois outros projetos já neste primeiro momento, conjuntamente, por que não, com o Recomeça Minas. O primeiro deles, o acordo feito entre o governo do Estado e a empresa Vale, como um acordo de... o maior acordo já feito no Brasil para compensar as perdas que o Estado teve, neste caso, é bom que fique claro, o Estado teve com o crime cometido pela Vale em Brumadinho há dois anos e dois meses atrás. Mais de 37 bilhões de investimentos é o que está aguardando a nossa apreciação e a nossa aprovação. São 37 bilhões, coisa que esse Estado a muito não ver de investimentos para as mais diversas áreas, a começar dos atingidos. Temos um programa de transferência de renda dentro deste acordo da Vale num valor de mais de nove bilhões de reais, que contemplará, obviamente, as pessoas que foram atingidas pelo crime cometido em Brumadinho há dois anos atrás. Temos um novo rodoanel, este que é, sem dúvida nenhuma, dos projetos mais reivindicados pela população da região metropolitana de Belo Horizonte. Investimentos da ordem de cinco bilhões de reais. Temos a conclusão dos hospitais regionais, são vários espalhados pelo nosso Estado, que estão parados a sua conclusão paralisada já há mais de quatro anos, seis anos. Investimentos da ordem de mais de quatro bilhões de reais. Temos dinheiro para transformarmos a FUNED numa estrutura muito maior para poder, quem sabe, ela se tornar um novo Butantan. Estão previstos para o Centro Mineiro de Controle de Doenças, que virá da fusão, de FUNED, Hospital Eduardo de Menezes e Escola de Saúde Pública, mais de 250 milhões de reais a serem investidos nos próximos anos. É isso que está em jogo e outras tantas coisas que eu não disse, que totalizam mais de 37 bilhões de reais, que estão em jogo, dependendo apenas da nossa análise, que eu espero que seja celere, para que a gente possa fazer isso se tornar realidade. Além deste projeto tão importante para trazer investimentos para o nosso Estado, nós temos um outro que manterá as nossas economias como estão hoje. Sem a sua aprovação, corremos um seríssimo risco de fazer com que Minas se afunde ainda mais no buraco que ainda se encontra. Apesar das melhorias, das conquistas dos dois últimos anos e meio desta gestão para a recuperação econômica e financeira do Estado, ainda dependemos muito da atual liminar, o deputado Guilherme da Cunha me lembrou aqui, liminar, que o Supremo Tribunal Federal por vezes tem que renovar para que possamos deixar de pagar mensalmente mais de 500 milhões de reais à União. Imaginem o que será de Minas se perdermos a liminar e se tivermos que passar agora, já a partir do mês próximo de maio, a ter que arcar com 500 milhões de reais mensais a serem pagos ao Governo Federal. É outro grande projeto que está em jogo na Assembleia, a adesão ao regime de recuperação fiscal. Muitos se assustam quando eu trago esse nome e a estes eu quero acalmar os corações e diminuir as aflições porque a atual, o atual regime de recuperação já não é mais aquele de quando o projeto original chegou à casa lá em 19. Hoje é um projeto muito mais suave. Eu mesmo já tenho, junto a várias entidades sindicais, tido conversas permanentes buscando a construção de um projeto que seja benéfico ao Estado pela manutenção da liminar que nos conceda não pagar o valor mensal de 500 milhões ao Governo Federal, pela adesão ao regime de recuperação que é importante para a recuperação do nosso Estado. Concluindo, deputado. Já para concluir, presidente. e também pela tranquilidade dos servidores estaduais públicos. É possível que cheguemos a um processo que seja benéfico a todos. Mas, para isso, é preciso iniciarmos a construção deste consenso. E a construção só se dará com o início da tramitação deste projeto na Casa. Para terminar, para concluir, presidente, tomamos muito tempo, tomamos uma parte do tempo fazendo justíssimas homenagens a esse grande companheiro, deputado Luiz Humberto. Para terminar, para concluir, eu faço aqui, conclamo às deputadas e aos deputados dessa Casa. Vamos juntos, de mãos dadas, buscar aquilo que o Estado mais precisa hoje. Referendar o acordo de 37 bilhões de reais de investimentos para os mais diversos cantos e setores da nossa economia, do nosso Estado, e buscarmos também mantermos consolidada a recuperação econômica do nosso Estado, aprovando a adesão ao regime de recuperação fiscal. Era o que tinha ser dito, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Gustavo Valadares. Convido agora o deputado Guilherme da Cunha para fazer uso da tribuna de sua fala. muito boa tarde, senhor presidente, boa tarde, caros colegas, tanto os que aqui estão presencialmente, como também os que nos acompanham de maneira remota, e boa tarde aos nossos servidores e à população de Minas Gerais que nos acompanha pela internet, pela TV Assembleia. Senhor presidente, eu faço coro ao deputado Gustavo Valadares, subo a essa tribuna depois de muito tempo, e, com muita tristeza, subo a essa tribuna na primeira reunião após o falecimento do meu eterno líder, deputado Luiz Humberto Carneiro. Quando cheguei a essa casa com bastante ansiedade, com uma certa impaciência, não sei se típica de um parlamentar de primeiro mandato ou de alguém que era absolutamente novato na política, o deputado Luiz Humberto me acolheu com muita generosidade, com muito carinho, me deu muito espaço para trabalhar e teve uma paciência gigantesca comigo e me ensinou bastante. Foi um exemplo, não apenas de atuação política parlamentar, mas de pessoa também. Eram constantes nas nossas conversas e faço questão aqui de lembrar com certa emoção dele falando o Guilhermão cheio de erros. Era constante que depois a gente discutia as questões relativas ao Estado, ele líder de governo, vice-líder, ele me contasse algumas histórias da família dele, perguntasse sobre a minha e um dia eu perguntei a ele, Luiz, bacana assim a gente ter esses bate-papos, mas você sempre faz questão disso, foi porque a política é feita por gente e a gente tem que lembrar disso todo dia. Então a gente fica muito focado, ele falava isso especialmente, um recado, acho que para mim, pela maneira como eu estava tentando atuar, a gente fica muito focado aqui em buscar a minúcia do detalhe, do projeto, de cada questão que está sendo discutida, mas política é feita por gente e a gente precisa abrir espaço para se conhecer e saber da vida um do outro. Sendo minha solidariedade também, a Marcela e a toda equipe da consultoria, a gente sofreu uma perda muito triste com o Diogo, que auxiliava nos trabalhos da CPI, da qual sou membro, e foi uma partida muito dura, muito precoce, salvo engano, ele tem a minha idade, isso é absolutamente chocante, eu não consigo se quer imaginar. Mas, senhor presidente, além dessas questões de um cunho mais afetivo, venho aqui também a essa tribuna para trazer um pedido ao nosso presidente, deputado Agostinho Patrus, e também aos presidentes das comissões, que retornaram hoje às suas atividades e eu tive a alegria de poder participar da primeira reunião de comissões que essa Assembleia teve desde o reinício dos trabalhos, que foi a reunião da Comissão de Constituição e Justiça para discutir o Recomeça Minas, pois nessa reunião a gente teve a oportunidade de dar toda a celeridade a um projeto que é essencial para o Estado de Minas Gerais. E eu fico feliz que a Assembleia seja capaz dessas respostas rápidas, tenha mecanismos para dar celeridade aos projetos, mas gostaria de enfatizar, senhor presidente, que esse não é o único projeto absolutamente essencial para Minas Gerais, como muito bem dito pelo líder de governo na fala que me antecedeu, temos outros dois projetos também essenciais, que também precisam da mesma celeridade e que também podem mudar o rumo do nosso Estado. O primeiro deles, o acordo com a Vale. A Assembleia precisa se debruçar sobre esse tema, analisá-lo e, externando já de antemão a minha opinião, aprová-lo. A gente está discutindo no Recomeça Minas medidas de incentivo à economia, que, pelo parecer e pelas discussões até agora realizadas, podem somar cerca de dois bilhões de reais injetados na forma de benefícios na economia mineira. O acordo com a Vale é de 37 bilhões. O volume de investimentos que isso gera é muito maior. E esses investimentos, senhor presidente, eles não significam unicamente as obras em si. Eles significam empregos. Eles significam indústrias e empresas voltando a funcionar como fornecedoras, como prestadores de serviço, que vão trazer renda para a nossa população no momento que ela mais necessita. Precisamos destravar esses investimentos e a Assembleia não pode mais manter esse projeto sem passar pelas comissões, sem ter a devida análise pelos deputados e sem ter o devido debate com a sociedade. A gente está falando de milhares de empregos. A gente está falando de milhares de vidas que podem ser impactadas. A gente está falando de uma revolução na infraestrutura do Estado de Minas Gerais e é de fundamental importância que a Assembleia agilize isso. Eu, antes de passar ao próximo tópico, concedo a parte ao deputado Roberto Andrade, querido amigo, para que possa ter suas considerações. Presidente Carlos Henrique, deputados, deputado Guilherme da Cunha, você o mais rápido possível. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o nosso presidente Agostinho Patrus pela iniciativa do PL 2442, Recomeça Minas, e que elevou a discussão em cada canto de Minas Gerais com os deputados daquela região, elevou a discussão com líderes empresariais, com prefeitos, pedindo sugestões. Naturalmente, eu participei de uma das reuniões e fiz questão de deixar claro que tem coisas que dependem, que podem ser feitas por essa Assembleia, que podem ser sancionadas pelo governador, mas chegou o pedido, inclusive, de IPTU, foi falado em isenção de IPTU, de desconto de IPTU, mas isso são legislações municipais. Então, deixar bem claro também para as expectativas desses empresários e o que é possível e o que não é possível no âmbito da Assembleia. E também, para onde vai esse recurso? A ideia do nosso presidente Agostinho foi muito feliz em que esse recurso seja exatamente transformado em empréstimo para exatamente para os comerciantes, para os empresários que sofreram com a pandemia. Mas eu faço um apelo ao Carlos Henrique, ao deputado Carlos Henrique, a toda a mesa, aos líderes, o líder Gustavo Aladar está aqui, o deputado Carlos estava aqui, mas principalmente ao nosso presidente Agostinho Patrícia. Precisamos pautar também, juntamente com esse PL 2442, que eu tenho certeza que vai ser abraçado por toda essa casa, que é o PL do acordo com a Vale. São recursos que serão julgados na economia do Estado, mas mais do que isso, são recursos também que vão amparar aquelas pessoas que foram atingidas por aquela tragédia. São recursos que serão aplicados em reconstruções e parte dele também será aplicada na área da saúde. Enfim, nós não podemos protelar, está aqui o deputado Ulisses Gomes também, também peço o apoio dele como líder. E também, terminando, presidente, o apoio do nosso presidente, além do apoio ao PL 2508, que é paute, que dá desde 2019, da recuperação fiscal, e o PL 23477, também de 2019, que é a questão da vinda da Codemig, que divide opiniões, mas que o plenário é soberano e cada um tem direito a ter a sua opinião e o seu voto. Seria isso. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Obrigado, senhor deputado Roberto Andrade. Concedo também uma parte ao deputado Zé Guilherme para que possa tecer suas considerações. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Cumprimentando o presidente Carlos Henrique, que preside a sessão. Deputado Guilherme, venho aqui também pedir, já que essa casa tem sido muito atenta, essa casa que representa o povo, nos pleitos do povo, o momento de pandemia que nós temos passado, ele é terrível. E o Recomeça Minas foi de uma grande ajuda. Essa casa ouviu o estado de Minas Gerais inteiro. o presidente Agostinho deu oportunidade para que toda Minas Gerais se manifestasse e colocasse as suas reais necessidades na mudança do estado. Louvável. E espero, como disse ontem, que sejamos céleres na votação desse projeto, que muito, e muito, vai ajudar Minas Gerais. Mas, da mesma forma, eu também venho pedir celeridade no projeto tanto da Vale quanto da recuperação fiscal. O projeto da Vale é muito importante ressaltar que ela não exime a companhia de ser acionada na justiça pelos que foram atingidos. Nada disso está lá. Todo aquele que se sentiu atingido e quiser buscar a justiça está aberto. Então, não tem acordo nesse sentido. Tem uma reparação mais imediata para que não aconteça o que aconteceu em Mariana, que até hoje não foi feito nada, recurso nenhum chegou, e para restabelecer um pagamento para o Estado e para as pessoas que foram atingidas. Da mesma forma, a recuperação fiscal, que é muito diferente daquela que chegou em 2019, é necessário para que o Estado tenha uma garantia jurídica nos seus projetos. Então, nesse momento terrível da economia combalida, nós precisamos estar atentos a todos esses pontos. E venho aqui fazer o apelo ao presidente dessa Casa e aos nobres colegas para que passamos juntamente fazer a tramitação desses projetos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência, pelas excelentes ponderações que até me trazem ao segundo ponto que eu gostaria de abordar, que é o projeto Regime de Recuperação Fiscal. Sr. Presidente, apenas para que tenhamos uma base de comparação. A Assembleia de Minas, ao longo de dois anos, com muito esforço, com muita responsabilidade de nossa parte, com respeito ao dinheiro do cidadão, conseguiu repassar ao Poder Executivo algo próximo a 450 milhões de reais. É muito dinheiro. Mas foram necessários dois anos do nosso esforço para levantar esse dinheiro. 450 milhões de reais. O Regime de Recuperação Fiscal, Sr. Presidente, vai garantir que a gente não dependa mais de uma liminar que pode cair a qualquer momento, liminar do Supremo Tribunal Federal, que a cada mês, não a cada dois anos, a cada mês, nos poupa 500 milhões de reais. A gente está falando de um projeto que pode, em apenas um mês, um mês, equivaler a todo o esforço de responsabilidade com o dinheiro do cidadão e de respeito a cada centavo dos impostos que custeiam essa casa, foi feito pelos deputados em dois anos. Essas questões me chamam muita atenção porque estamos num momento agudo de pandemia, onde cada centavo faz a diferença, tendo muito esforço para pagar os municípios a dívida deixada pelo governo passado, os repasses de saúde que são necessários no momento e ainda lidar com todas as demais complexidades do Estado. E temos aqui nesta casa um projeto que pode dar tranquilidade ao Estado de Minas Gerais, e não digo ao governo, mas ao Estado de Minas Gerais e toda a sua população que representamos em 500 milhões de reais por mês. Precisamos pautar esse projeto com absoluta prioridade, a população mineira precisa disso. Cada cidadão que hoje demanda esses recursos da parte do Estado precisa disso, dessa diligência, dessa celeridade da nossa parte, fazendo, obviamente, as discussões necessárias, fazendo, obviamente, a escuta a toda a sociedade, fundamental, mas é fundamental que aconteça, ficar parado é que a gente não pode, especialmente nesse momento tão grave e tão agudo, na qual isso forte dois anos de Assembleia pode ser menor do que um mês do benefício escolhido com esse projeto. Então, Sr. Presidente, finalizo, porque vejo que o tempo já se encaminha para o final, com esses dois apelos, para que destravemos o projeto do acordo com a Vale, projeto esse que pode liberar investimentos para o Estado de Minas Gerais mais de 16 vezes superiores ao que está sendo discutido no Recomeça Minas. É muito importante, vai gerar muitos empregos, vai amparar muitas pessoas na necessidade. e que possamos também votar o regime de recuperação fiscal com toda a discussão necessária ao tema, mas que possamos votar o regime de recuperação fiscal para dar ao Estado de Minas Gerais a tranquilidade necessária de não depender de uma liminar do Supremo Tribunal Federal que pode cair a qualquer momento e que não nos permite fazer planejamento de longo prazo. Sr. Presidente, com essas considerações, eu peço seu apoio, junto ao deputado Agostinho Patruso, nosso presidente, como também peço o apoio dos colegas que aqui estão em plenário, o deputado Cassuários que é líder do bloco independente, o maior bloco dessa casa, com toda certeza pode ser um importante aliado nessa luta que é dos mineiros. Não é do governo, não é do governador, é dos mineiros que precisam destravar esses investimentos, 32 vezes maior do que do Recomeça Minas, pouco mais, a temática lá não é exatamente o meu forte. E também dar a segurança necessária para que o Estado de Minas Gerais em um mês não perca tudo aquilo que a Assembleia conseguiu economizar em dois anos. Muito obrigado, obrigado também aos servidores que estão aqui conosco nos acompanhando nessa reunião, apesar da dura perda recentemente sofrida, me despeço com o mais profundo pesar e também respeito ao trabalho e ao esforço de cada um e agradeço por toda a dedicação que tem a essa casa e ao povo de Minas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Convido agora o deputado Bosco para fazer uso de sua fala. Deputado Bosco, me parece que ele estaria online. Na sua ausência, convido o deputado João Vitor Xavier. Sr. Presidente, senhoras e senhores, mineiros e mineiras que nos acompanham, subo nessa tribuna não apenas como deputado, mas subo aqui na condição de presidente da CPI dos Furafilas da Assembleia. Aproveito a oportunidade da presença do nosso vice-presidente da comissão, deputado Ulisses, do relator, deputado Cássio, temos mais membros aqui como deputado Roberto Andrade, deputado Zé Guilherme, deputado Guilherme da Cunha, todos aqui presentes. Estou estarrecido, senhor presidente, com a gravação que eu ouvi há pouco tempo atrás. A gravação de uma reunião de servidores efetivos e de recrutamento amplo da Secretaria de Estado de Saúde conversando numa reunião oficial da Secretaria em como ludibriar esta casa, em como enganar deputados, em como enganar o Ministério Público, em como enganar o povo mineiro. Eu ouvi cerca de 25 minutos de gravação e fiz questão de ouvir mais uma vez na companhia do nosso corpo técnico de especialistas em direito público, administrativo e em direito penal. É muito fácil perceber ali atos de obstrução de justiça, não só ao trabalho dessa Assembleia e dessa CPI, mas ao brilhante trabalho da doutora Joseli do Ministério Público da Saúde do Estado de Minas Gerais. É muito fácil perceber ali que essa CPI que está sendo conduzida pela Assembleia de Minas, ela não foi um engano, mas ela, a partir de hoje, se torna uma certeza absoluta. Se alguém ainda tinha dúvida do motivo dessa CPI, depois dessa gravação, não precisa mais ter, deputado Roberto. Nós ouvimos servidores da Saúde do Estado conversando entre si e dizendo o seguinte, olha, o documento que foi enviado a respeito de vocês, coloca vocês como servidores que estavam na ativa, mas vocês estavam em home office. Então nós temos que dar um jeitinho aqui para ver como é que nós vamos enganar a Assembleia. Em resumo, é isso. Em resumo, é isso. Uma tentativa de armar um discurso, dissimular e dissimular fatos para enganar a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E por isso resolvi subir essa tribuna hoje para compartilhar com toda a Casa e não aguardar apenas a próxima reunião da CPI para trazer esses fatos. É gravíssimo. Estou recebendo esse material do jornalista Eduardo Costa, estou encaminhando esse material para o conhecimento dos membros da CPI, já compartilhei com o vice-presidente deputado Ulisses, já compartilhei com o relator deputado Cássio Soares, estou encaminhando oficialmente para os anais da CPI para que esteja à disposição de todos os 14 membros da CPI. é estarrecedor o que ouviu hoje, é inaceitável o que ouviu hoje, além de ilegal, é absolutamente imoral. Falam, deputado Roberto, em orientações dadas ao governador para evitar que o governador dissesse a verdade. Servidores da saúde do Estado admitem que orientaram o governador do Estado para que ele não continuasse dizendo a verdade. Porque quando o governador assumiu que servidores em home office tomaram a vacina, isso incomodou as pessoas na secretaria. Sabe o que fizeram? Orientaram o governador a não se referir mais a isso. Assumiram na gravação, deputado Roberto, claramente, claramente, que foi enviado para cá um documento falso que a ex-chefe de comunicação disse que servidores que estavam em trabalho presencial foram vacinados, sendo que esses servidores estavam em home office. Isso é falsidade ideológica. Trata-se de um documento oficial remetido por um poder para outro poder. Além de falarmos de obstrução de justiça e de falsidade ideológica, falamos de improbidade administrativa. E se nada disso bastasse, estamos falando da mais profunda imoralidade que pode existir, que é um servidor pago com dinheiro público, dissimular a verdade e tentar armar, armar um discurso para enganar uma CPI da Assembleia e para enganar o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Eu estou revoltado, indignado com o que eu vi. É inaceitável o que esses senhores fizeram e eu repito o que eu disse aqui no dia que o secretário Carlos Eduardo Amaral sentou ali. Nós vamos ter que entender se isso é um problema do servidor ou se é um problema do Estado. porque se o governo não tomar providência se torna conivente. Dá aval a esse tipo de atitude e coloca em risco a lisura e a transparência de tudo que está sendo remetido para essa Casa. Não apenas pela confiança legal, mas pela confiança moral, deputado Ulisses. Nós estamos falando de ética pública. como é que nós vamos aceitar servidores se reunindo para discutir, para debater como é que eles vão enganar uma CPI? Como é que eles vão fazer para fingir que servidores que estavam em home office foram vacinados? Como é que eles vão fazer para fingir que essa turma estava trabalhando? Isso é imoral. Cai por terra todo o discurso que alguns tentaram construir de que a CPI era uma falácia. Cai por terra. é cheque mate. Não tem mais o que discutir. Nós temos que agora ver os responsáveis. Mas o ilícito não tem mais como discutir. É inacreditável, deputado Ulisses, eu não sei se vossa excelência já teve tempo de ouvir o material que foi enviado pelo gabinete da presidência da CPI para vossa excelência. Mas se ouviu, é importante o seu registro e eu concedo-lhe o aparte. Presidente, deputados, deputadas, deputado João Vitor, uma rápida parte. Eu tive a oportunidade de ouvir, agradeço vossa excelência por compartilhar, ainda assustado pelas informações e por todo o conteúdo, porque uma coisa é o chefe de gabinete do secretário e o coordenador de comunicação prepararem a resposta. é natural que eles se reúnem com os servidores para preparar as diversas respostas aos inúmeros requerimentos que a CPI está requerendo. Outra coisa é o que a gente ouviu. Reunião, e tive informações de outras reuniões, mas reuniões não para preparar a resposta, mas para combinar a enganação da resposta. Isso é muito grave, é triste ver isso, porque uma semana a gente vê o governador chamando a Assembleia de mercenários. Eu ainda respondi dizendo que ele tem que apontar na base do governo, me permita, me desculpe aos deputados da base, quem são os mercenários, porque em nome da oposição nós fazemos um debate construtivo aqui. Em nenhum momento estamos negociando com o governo, um toma-lada cá, quando o governador chama toda a Assembleia, toda a Assembleia de mercenários. E depois temos que ouvir do chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, o coordenador de comunicação da saúde, que o que eles estão combinando ali é para responder os mal-intencionados, que são os deputados da CPI e o Ministério Público, porque é isso que eles falam na gravação, chamando o Ministério Público e os deputados da Assembleia Legislativa que compõem a CPI de mal-intencionados. Quem é mal-intencionado aqui? Quem está apurando irregularidade e fura-fila de privilegiados que se colocaram à frente de profissionais da saúde no mês de fevereiro, quando ainda cerca de 30% de profissionais da área da saúde não haviam sido vacinados e escolheu ser vacinado às escondidas e teve a cara de pau de sentado aqui dizer que foi para dar exemplo, dizer que nós somos mal-intencionados, então eu quero registrar aqui, lamentavelmente, e se me permita ainda dentro da sua parte, deputado, um minutinho dessa parte que eu separei aqui para a gente ter ideia do nível que eles estão tratando a CPI. Beleza, gente. Bem, vocês sabem. Eu combino. Vamos lá. A partir de segunda-feira então a gente volta ao regime normal presencial. Vocês alteram esse documento? E como é que é? Vocês continuam avisando a gente? Como é que está fluindo? Não, na verdade, o que vai acontecer? Se a gente acordar aqui agora que a partir de segunda-feira vocês vão ouvir de forma presencial, eu faço a alteração no documento porque também não é fácil para mim, né, gente? Eu cheguei tentando, eu já cheguei sendo meio que obrigado a tentar corrigir o problema, assim. O problema, assim, é tentando corrigir a possibilidade de não abrir portas para os mortos que estão no vício. Bom, é aqui que ele fala de combinar mudança no documento para alterar o documento. É lamentável, é claro que a gente vai se debruçar sobre a veracidade de cada parte disso aqui, mas V. Exª já teve a confirmação da Secretaria que diz respeito exatamente ao chefe de gabinete e a gente registra aqui, lamentavelmente, tem que compartilhar isso, mas para registrar a lisura e, obviamente, a disposição desta CPI, desta Assembleia de averiguar a fundo a veracidade dos fatos e, obviamente, mostrar e comprovar quem cometeu as regularidades. Obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Ulisses. Para quem não entendeu, era a chefia de gabinete da Secretaria dizendo que se os funcionários topassem voltar a trabalhar, modificaria documentos da Secretaria para dar um ar de legalidade àquilo que eles estavam fazendo. É inacreditável, deputado Cássio, os 25 minutos que tive acesso há poucas horas atrás. Meu caro deputado João Vítor Xavier, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, da qual sou relator, todos os colegas, deputados e deputadas da população mineira. Nós estamos trabalhando questões oficiais. Por si só, a relação entre os poderes são relações oficiais e, assim, devem ser documentadas. não à toa, o presidente Agostinho Patrus, quando recebeu a primeira listagem do governo sem um papel timbrado, sem assinaturas, através de um e-mail, devolveu aquela listagem para exigir do governo uma listagem oficial, números, dados. E, infelizmente, até hoje, nós não temos segurança de que as informações prestadas pela Secretarista do Auto Saúde são verídicas, são verdadeiras. e, quando vem à tona um áudio como esse, que aportou hoje na CPI, nós ficamos, assim, assustados e temerosos de que será que as informações prestadas estão sendo condizentes com a realidade? E é nessa esteira, senhor presidente, que, como relator, para ter segurança de emitir um parecer coerente, responsável, fiel à verdade dos fatos, eu também quero solicitar para a nossa CPI uma perícia dessa gravação para vermos se a gravação não teve cortes, se não teve edições, para que a gente tenha essa segurança na hora de aprofundarmos os fatos, chamarmos pessoas para serem ouvidas e termos embasamento. Ao que pese, em que pese, desde a vinda do ex-secretário Carlos Eduardo a esta casa, neste plenário, já ter sido flagrante a situação do Furafilas, ainda que colegas nossos queiram colocar em questão esta afirmativa. Hoje, durante a oitiva da subsecretária em Vigilância e Saúde, Janaína Passos, ficou evidente, ela admitiu e assumiu que pessoas foram vacinadas fora da ordem de prioridade, inclusive, meu caro presidente de Carlos Henrique, da ordem estabelecida por eles próprios. Foi o que eu chamei de furafila da furafila. Não respeitaram a própria desordem da prioridade estabelecida pelo ex-secretário Carlos Eduardo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio. Eu aproveito para comunicar à casa que, de pronto, a presidência da CPI, pela gravidade dos fatos, em comum acordo com o nosso vice-presidente, com o nosso relator, comunicando o presidente da Casa, Agostinho Patrus, nós vamos remeter ainda hoje ao Ministério Público as informações que recebemos. Porque não se trata de ato em que é possível esperar o fim da investigação. Nós estamos falando de obstrução de justiça. Isso é muito grave, isso é muito sério. Isso está acontecendo nesse exato momento. Então, nós estamos falando de fatos que estão em acontecimento. Então, nós não podemos esperar o fim do trabalho da CPI e a conclusão do brilhante trabalho feito pelo deputado Carlos Soares na relatoria. Sendo assim, senhor presidente, comunico aqui de público que estou encaminhando ainda hoje como presidente da CPI em ato de ofício a gravação e as informações que recebemos para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais para que possam ser tomadas as devidas providências. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos, deputado João Vitor Xavier. Convido agora de forma remota a deputada Laura Serrano para fazer uso da sua palavra. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas parlamentares. Primeiro, eu queria dizer a grande tristeza que é retornar aos trabalhos. Esse é o primeiro plenário que eu participo após o falecimento do colega Luiz Humberto, que era nosso companheiro do bloco da base, que foi líder do governo Zema logo no início do mandato, uma pessoa que eu conheci ao assumir esse mandato na Casa Legislativa, mas pelo qual já foi possível ver a seriedade e o compromisso que ele tinha em gerar resultados e fazer o melhor por Minas. Então, queria registrar esse grande pesar, meus sentimentos também pelo falecimento do nosso servidor, o Diogo, marido da Marcela, meus sinceros sentimentos a toda a família, meus sentimentos pelos milhares de vítimas da Covid-19 que a gente teve no nosso Estado e é em respeito a todas essas pessoas, é em respeito a todas essas vidas, é em respeito a todas essas famílias que é importantíssimo que a gente faça o nosso melhor, que a gente realize aqui o nosso trabalho da melhor forma possível, realmente dando o nosso máximo para que a gente tenha os melhores resultados para o nosso Estado e para a população. e aqui eu venho a fazer uma soma à voz dos meus colegas que vem fazer um apelo a essa Casa Legislativa em relação à importância que a gente tem de dar maior celeridade à votação de alguns projetos estruturais importantes que vão ser fundamentais para todos, para todos os mineiros, são mudanças estruturais, não são ações paliativas, são ações que vão entrar para a história desse Estado em termos de melhoria de qualidade de vida das pessoas. E aí eu faço um apelo para que a gente vote com o senso de urgência necessário o acordo com a mineradora Vale, o que a gente vai votar aqui é justamente o projeto que permite que esses créditos adicionais, que esses recursos adicionais sejam aplicados em prol dos mineiros, então a gente está votando aqui a autorização para que o governo de Minas possa realizar esses investimentos em prol dos mineiros. E aqui eu quero listar alguns pontos importantes. A gente tem 4,4 bilhões de reais em programa de transferência de renda pelos atingidos na tragédia de Brumadinho. E mais uma vez, é com imensa tristeza que a gente vem falar das vidas perdidas nessa tragédia, das joias que ainda não foram encontradas, mas mais uma vez, é parte da nossa responsabilidade atuar da melhor forma possível para garantir o mínimo de respeito a essas famílias e a tudo o que aconteceu e garantir que essa compensação seja uma compensação justa, que seja uma compensação que de fato gere resultados para os mineiros. mais uma vez, isso nunca vai compensar totalmente e apagar tudo o que aconteceu, mas é importantíssimo que a gente tome decisões e iniciativas para que esse tipo de tragédia não aconteça nunca mais. E realizar os investimentos nesse programa de transferência de renda para essas famílias que foram atingidas e que já sofreram tanto, é um mínimo que a gente pode fazer. Um outro ponto importante que está para ser votado, que é de aplicação direta do Estado e que nós, deputados estaduais aqui da Assembleia de Minas, temos que aprovar para que seja possível fazer a aplicação desse recurso, são os projetos construídos com a comunidade. São 3 bilhões de reais. A gente pode dizer que é o maior programa de orçamento participativo do mundo. São 3 bilhões de reais onde aquelas famílias, os atingidos pela tragédia, vão poder definir como que esse recurso do orçamento público deve ser utilizado. Isso é o mínimo de respeito que a gente pode ter com quem sofreu tanto com toda essa situação. Um outro ponto importantíssimo, o fortalecimento dos serviços públicos. O projeto que a gente vota aqui, que a gente tem falado tanto em acordo com a Vale, é preciso que a gente traduza isso. No final das contas, são bilhões de reais para melhorar a vida das pessoas. São reformas de todas as escolas públicas dos 25 municípios atingidos. e isso é garantir uma possibilidade de um futuro melhor para essas crianças que já sofreram tanto durante tudo que aconteceu. Sem falar dos hospitais regionais. Os hospitais regionais que estão previstos nesse acordo, a gente precisa aprovar que esses recursos possam ser investidos, porque os hospitais regionais são hoje o que vão garantir, inclusive, uma maior eficiência, uma maior celeridade, um melhor atendimento de saúde, inclusive pelo SUS, para as pessoas. E aqui eu friso o Hospital Regional de Tioflotone, Hospital Regional de Sete Lagoas. Hoje, Sete Lagoas está numa situação difícil da COVID-19, é uma das micro-regiões que não pode avançar para a onda vermelha e que continua na onda roxa. Para que esses hospitais sejam construídos, a gente precisa liberar os recursos do acordo. o que cabia ao Executivo de negociar o melhor valor possível em respeito a tudo o que aconteceu para que a gente tenha a mínima compensação justa para as famílias, para os mineiros que já sofreram tanto. E aqui é importante lembrar, essa compensação é a compensação pelos danos coletivos, o dano que foi causado ao Estado, o que o Estado quer retribuir para os mineiros. As compensações individuais continuam tramitando na Justiça, podem ser solicitadas, aqui a gente está falando de danos coletivos, econômicos, ambientais, danos ao Estado que o Estado quer devolver para as pessoas. A gente fala aqui de aumento de melhoria de saneamento básico, universalização de saneamento básico para os atingidos, todo mundo com acesso à água, a tratamento de esgoto, tudo isso está dentro da aprovação desses recursos adicionais que a gente precisa que passe e que seja aprovado por essa casa. eu conto com a sensibilidade de todos os deputados, da mesa diretora, da presidência da nossa Assembleia, da presidência das nossas comissões, todos os colegas deputados, mais uma vez, é o mínimo que a gente pode fazer em respeito aos mineiros, em respeito e na responsabilidade do que a gente tem de fazer o nosso melhor para que a gente possa trazer os resultados efetivos para as pessoas. Já foi mencionada aqui a questão do investimento na FUNED, no Centro Mineiro de Controle de Doenças. O Centro Mineiro de Controle de Doenças que visa essa fusão entre FUNED, Escola de Saúde Pública, o Hospital Eduardo de Menezes, isso vai garantir com que Minas Gerais tenha um dos maiores centros de inteligência em desenvolvimento de vacinas e controle sanitário, talvez, do país. e hoje a gente vê com essa pandemia como que é importante que a gente tenha esse investimento na pesquisa aliada ao desenvolvimento, aos testes clínicos, que é isso que essa fusão vai permitir, que a gente tenha pesquisa que gere resultado para as pessoas, que seja aplicada e o Centro Mineiro de Controle de Doenças é um ponto fundamental relacionado a isso. Deputada Laura, desculpe interrompê-la, há três pedidos de intervenção de a parte, deputado Carlos Pimenta, deputado Zé Reis e deputada Celise Laviola, só para a senhora ter o conhecimento, por favor. Certo. Eu vou buscar concluir aqui rapidamente e vai ser um prazer conceder o a parte aos colegas, eu só queria mencionar mais um ponto fundamental que já está previsto no acordo com a Vale, mas que precisa de votação dessa casa para que os recursos sejam liberados, que é a biofábrica da FUNED, é a fabricação da bactéria Volbach que vai permitir com que a gente tenha um controle efetivo do Aedes aegypti. A gente está passando por uma situação extremamente crítica da pandemia da COVID, mas se a gente for pensar num horizonte um pouco mais amplo, uma das principais agruras, uma das principais questões de saúde endêmica que o nosso Estado enfrenta é em relação à dengue, que também trouxe uma série de óbitos e que é possível que a gente evite esse tipo de questões e essas questões de saúde relacionadas à dengue com essa tecnologia, com a biofábrica da FUNED através da bactéria Volbach que vai ser possível fazer esse controle no nosso Estado. Mais uma vez, a gente precisa da aprovação do projeto para que isso seja possível, para que os recursos sejam incorporados e para que a gente possa realizar esses investimentos. só uma outra informação importante, esses investimentos eles vão gerar cerca de 365 mil empregos, significa 365 mil famílias mineiras com mais oportunidade, com mais qualidade de vida. Isso significa um aumento no PIB só da região metropolitana de quase 13%, a gente considerando as obras do Rondoanel e todos os ganhos de logística. E eu falo desses números por último porque eu quis mostrar antes todo o resultado que a gente tem direto para as pessoas, mas esses números eles são muito mais do que números. Esses números são famílias com melhores condições de vida, esses números são famílias que vão ter melhores condições de dar alimento para os seus filhos, esses números são uma logística econômica que vai ser fundamental na recuperação pós-pandemia e que a gente não pode deixar de tomar as decisões e as ações agora, porque se a gente deixar para depois quando todo mundo estiver vacinado, e quando as questões estiverem mais controladas no sentido de combate à pandemia, talvez seja tarde demais para muitas famílias que dependem de renda para poder alimentar seus filhos, para que tenham o desenvolvimento necessário. Presidente, mais uma vez, esse é meu apelo e eu gostaria aqui de conceder uma parte à minha colega Celise Laviola, espero que os deputados não se incomodem de fazer essa gentileza com a nossa colega e minha companheira de bola. O primeiro a fazer uma parte foi o deputado Carlos Pimenta, a não ser que ele conceda a vez dele à deputada Celise Laviola. Pergunta ao deputado Carlos Pimenta se o senhor quer fazer uso da palavra. Não, se der tempo, eu farei com muito gosto depois da deputada Celise Laviola, agradecendo aí a nossa querida deputada Laura Serrano. Ok, nós temos quatro minutos. Deputada Celise, tira o seu, do mute, por favor, deputada Celise. Aí, pois não. Vou falar bem rapidinho, agradecer a deputada Laura, pela gentileza do Aparthe, também pela parceria no trabalho que a gente faz, de agradecer, presidente, e o deputado Carlos Pimenta, esse colega sempre tão gentil, tão bacana com a gente. Eu só venho reforçar mesmo a fala da Laura e dos colegas que falaram antes, principalmente com relação ao acordo da Vale, a necessidade que a gente tem de aprovação disso. Nós conseguimos aí, o governo conseguiu um acordo histórico e eu sei o que que isso significa, porque eu estou exatamente na região aonde desceu a lama do desastre de Mariana, e não tivemos essa oportunidade, embora já tenhamos o sinal verde de que o governo vai tentar reabrir as negociações com relação a essa marca, que vai ser extremamente importante para todos nós. Então, nós não podemos perder a oportunidade de colocar rapidamente esse acordo em prática para que o governo possa ter ações e os municípios também recebam seus benefícios através desse acordo. A Laura tocou num ponto fundamental e eu não sei se o Zé Reis e o Carlos Pimenta lá na região deles vão estar com esse mesmo problema, mas a minha região que está no pior momento com relação ao Covid enfrenta hoje o problema da dengue, que é seríssimo, nós já estamos com ações emergenciais, a superintendência já está fazendo um trabalho emergencial, porque o número crescente e a gente não pode deixar de combater devido à pandemia, temos que combater também. Então, esse acordo vai trazer benefícios enormes, é uma coisa que Minas, é uma oportunidade que Minas não pode perder e nós da Assembleia é o nosso compromisso de fazer com que a Vale pelo menos amenize tudo o que ela causou aos mineiros, é a nossa chance e a nossa oportunidade. Então, eu endosso as palavras dos colegas, vamos aprovar rápido para que tenhamos essa oportunidade. Obrigada. Deputada Laura. Senhor presidente, havendo tempo, eu concedo a parte ao colega deputado Carlos Pinho. Nós temos um minuto e 15 segundos para completar a sua fala total, deputada. A senhora transfere o deputado Carlos Pimenta ou a senhora quer concluir? Muito bem, eu quero agradecer a Laura, mais uma vez a gentileza, cumprimentá-la pelo teor do seu pronunciamento, Laura, isso é muito importante, eu fico muito à vontade quando eu te escuto pela nossa Assembleia Legislativa, sempre preocupada, sempre trazendo temas de altíssimos níveis e pode ter certeza de que esse projeto que você pede com tanta ênfase para que a Assembleia possa agilizá-lo vai ter o meu total e restrito apoio. Mas eu queria, Laura, só se der tempo, é só repassar um apelo que eu recebi hoje do presidente da Associação Norte Mineira de Farmacêuticos, é o Fernando Messias. O Fernando Messias, ele está fazendo um movimento em toda a região do Norte de Minas, solicitando para que nós possamos fazer alguma coisa para incluir a categoria de farmacêuticos dentro do programa de prioridade aqui em Minas Gerais. Veja bem, como é que pode, né? As pessoas que estão à frente do processo, atendendo nas farmácias, atendendo a população, muitas vezes, quando o paciente chega numa farmácia e vai diretamente no balcão conversar com farmacêuticos, não tem como você saber se essa pessoa está transmitindo o coronavírus. Só para concluir, deputado Carlos Pimenta. Fazendo parte dessa classe tão essencial. E a briga é muito grande, porque a gente está vendo essa briga pela vacina. Olha bem, todo mundo tem razão. É acreditado, quando falta pão numa casa, todo mundo tem razão. Mas deixar de fora os farmacêuticos, eu acho um absurdo. Então, eu vou conversar com o secretário, peço o seu apoio mais uma vez, eu sei que você é muito sensível nessas questões todas, para que a gente possa corrigir esse ponto. Porque, na verdade, o Programa Nacional de Imunização, ele não nasceu na Secretaria de Estado da Saúde, ele veio lá do governo federal. E o governo federal vem colocando as categorias, as classes, o momento certo de vacinar. E não sei porquê, mas me parece que não colocaram os farmacêuticos dentro dessa faixa prioritária. Nós estamos vendo agora quase que concluindo os negócios acima de 60 anos, e muitos claros já estão vacinando as pessoas na faixa etária de 64 anos, já veem os pacientes com comorbidades, mas aqueles profissionais que estão na farmácia, muitos desses profissionais, Laura, e outros de outras especialidades, inclusive médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, que estão trabalhando nos hospitais, mas não estão diretamente nos CTIs, não foram vacinados. Aqui em Montes Claros nós temos aí uma briga muito grande, briga não, uma reivindicação muito forte por parte dos dirigentes dos hospitais de Montes Claros, pedindo para incluir todos eles dentro dessa faixa prioritária. É claro que quando vem pouca vacina, o município tem que fazer a prioridade das prioridades, mas eu reforço aqui, aplaudo o movimento dos farmacêuticos do Norte de Minas, peço o seu importante e legítimo apoio, não só para a nossa região, mas para Minas Gerais toda, e ver se a secretaria começa a fazer um trabalho de poder fazer também o seu PNI, um plano, aliás, um PEI, um plano estadual de imunização para orientar os municípios, porque muitas vezes o prefeito, o secretário de saúde... Deputado Carlos Pimenta, o tempo já esgotou da fala, abaixo lá de Brasília, não muito bem detalhada e às vezes exclui ou deixa de incluir categorias tão importantes quanto os farmacêuticos a quem eu faço esse apelo ao nosso secretário. Obrigado, Laura, mais uma vez. Sou seu fã, número um, e todas as suas intervenções na vez passada foi com relação à vacina mineira, eu repercuti a sua fala em vários locais, principalmente dentro das classes médicas, todo mundo aplaudiu. eu acho que é isso, o parlamento tem que demonstrar, ter sensibilidade, escolher temas que são temas de importância para a sociedade. Os seus temas são sempre muito importantes e sempre vai ter o meu apoio e o meu aplauso. Muito obrigado, um grande abraço a você e aos demais colegas da Assembleia Legislativa. Obrigado, deputado Carlos Pimenta e também a deputada Laura Serrano. Convido agora a deputada André de Jesus, teriam quatro minutos para finalizar a sua fala, deputada André de Jesus, mas eu vou lhe conceder mais três minutos porque nós encerramos essa parte da reunião às três e meia. A senhora quer fazer uso da fala ou a senhora abre mão? deputada André de Jesus. Presidente, estão me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Eu não estou ouvindo, não sei se é o problema. Mas, pelo avançar das horas, presidente, eu vou retirar a minha inscrição. Está bem. Eu agradeço a deputada, a compreensão da deputada André de Jesus. Bom, nós temos quatro minutos, o próximo orador inscrito seria o deputado Carlos Pimenta. Eu quero saber do deputado Carlos Pimenta se ele quer fazer uso dos quatro minutos. Também não está mais presente. Deputado, o professor Irineu, se Vossa Excelência pretende fazer uso da palavra por três minutos. deputado professor Irineu, Vossa Excelência está presente no áudio, mas não no vídeo, mas não no áudio. Acho que também não está ouvindo. Deputado Vigílio Guimarães, por três minutos, o senhor deseja fazer uso da palavra ou o senhor abre mão? Bom, nós temos três minutos para encerrar esta fase da reunião. Eu pergunto ao deputado Vigílio Guimarães se o senhor quer fazer uso da palavra por dois minutos. O senhor abre mão, o deputado Vigílio Guimarães. Eu acho que o áudio está com algum problema que os deputados não estão conseguindo me ouvir. Deputado Vigílio Guimarães, só me ouve? É, o deputado não está nos ouvindo. eu vou, então, esgotar... Eu pergunto aos deputados que estão acompanhando os trabalhos remotamente se estão me ouvindo. Faz uma sinalização. Vigílio Guimarães, ouvindo. Ah, muito bem. Bom, de qualquer forma, senhores deputados, nós estamos com o prazo já esgotado, destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia. compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, tendo em vista o falecimento no último dia 17 de abril do estimado deputado Luiz Humberto Carneiro, declara a ocorrência de vaga nesta Assembleia Legislativa nos termos do parágrafo único do artigo 50 do Regimento Interno. A presidência nos termos da Resolução 5.207 de 10 de dezembro de 2002, que estabelece procedimentos disciplinares relativos à ética e ao decoro parlamentar e dá outras providências em cumprimento ao disposto no seu artigo sexto que cria a ouvidoria parlamentar. Designa o deputado Inácio Franco para exercer as funções de ouvidor geral. Comunicações do deputado Raul Belém e outros, comunicando a alteração do nome do bloco. Sou Minas Gerais para bloco deputado Luiz Humberto Carneiro, ciente publicse. Do deputado Raul Belém, líder do bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro, informando que o referido bloco abre mão em favor do bloco Minas São Muitas de uma vaga de membro suplente da Comissão de Ética, ciente publicse. A presidência informa ao plenário que, feitas as indicações dos membros da Comissão de Ética pelos líderes, a referida comissão fica, assim, composta. Pelo bloco Minas são muitas. Efetivos, deputados Cássio Soares, Elíquo Tarquínio e Sábio Souza Cruz. Suplentes, deputados Gil Pereira, Inácio Franco, Leonidio Bolsas e repórter Rafael Martins. Este na vaga cedida pelo bloco deputado Luiz Humberto Carneiro. Pelo bloco deputado Luiz Humberto Carneiro. Efetivos, deputados Gustavo Valadares e Roberto Andrade. Suplente, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Pelo bloco Democracia e Luta. Efetivos, deputados André Quintão e Ulisses Gomes. Suplentes, deputado Celinho Sintrocel e deputada Leninha. A presidência tendo em vista o disposto na deliberação da mesa 2.763, 19 de abril de 2021, que estabelece o retorno das atividades das comissões da Assembleia Legislativa de forma semipresencial. Reforma despachos anteriores e de redistribuir os seguintes requerimentos às respectivas comissões de mérito para a deliberação, nos termos do inciso terceiro do artigo 103 do Regimento Interno. Requerimento 7.246, 7.426, 7.585, 7.600, 2021, à Comissão de Saúde. Requerimento 7.344, 2021, à Comissão de Direitos Humanos e requerimento 7.388, 2021, à Comissão do Trabalho. A presidência comunica que foi aprovado conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento 7.716, de 2021, da Comissão de Direitos Humanos. Publica-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. A presidência informa ao plenário que nos temos do acordo de líderes acolhido pela decisão da mesa, publicados no Diário do Legislativo de 25 de março de 2021, foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia os seguintes requerimentos. Requerimento 7.461, 7.524 e 7.676, de 2021, do deputado Cristiano Silveira. Requerimento 7.462 e 7.698, de 2021, do deputado Sargento Rodrigues. 7.466, 7.518, 7.556, 7.567 e 7.568, de 2021, do deputado Mauro Tramonte. 7.467, 7.529, 7.530, de 2021, do deputado Antônio Carlos Arantes. Requerimento 7.468, 7.680, 7.681 e 7.682, do deputado Dr. Jean Freire. Requerimento 7.492, 7.519 e 7.672, do deputado Douglas Mello. Requerimento 7.497, 7.517, 7.565, 7.673, e 7.695, de 2021, da deputada Andréia de Jesus. 7.498, 7.499, 7.500, e 7.675, de 2021, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, 7.503, 7.504, de 2021, das deputadas Leninha e Andréia de Jesus. 7.505, de 2021, da deputada Leninha. 7.506, de 2021, do deputado Elita Arquino. 7.508, de 2021, do deputado Noraldino Júnior. 7.509, 7.521, 7.678, 7.694, de 2021, do deputado Bartô, 7.510, 7.549, de 2021, do deputado Gustavo Santana, 7.512, 7.520, do deputado Delegada Sheila, 7.514, de 2021, do deputado Gustavo Mitre, 7.516, 7.525, 7.526, de 2021, da deputada Ione Pinheiro. 7.527, 7.528, 7.689, de 2021, da deputada Ana Paula Siqueira. 7.538, 7.561, 7.574, 7.685, do deputado Celinho Sintrocel, 7.540, 7.541, 7.544, de 2021, do deputado Dr. Paulo, 7.542, 7.543, de 2021, do deputado Ulisses Gomes, 7.546, de 2021, do deputado Zé Reis, 7.548, 7.670, 7.690, 7.691, de 2021, do deputado Betão, 7.550, 7.554, de 2021, do deputado Alencada Silveira Júnior, 7.555, de 2021, do deputado Betinho Pinto Coelho, 7.557, 7.558, 7.559, 7.563, do deputado Arley Santiago, 7.569, de 2021, do deputado Sargento Rodrigo João Leite, 7.669, de 2021, do deputado Professor Cleito, 7.677, de 2021, do deputado Ana Paula Siqueira e outras, 7.683, de 2021, do deputado Roberto Andrade, 7.686, de 2021, do deputado Doutor Paulo e outros, 7.687, 7.688, de 2021, da deputada Beatriz Serqueira e requerimento 7.697, de 2021, do deputado Gil Pereira. Publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para o ordinário de terça-feira, dia 27, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Uma boa tarde a todos. Deputado,